Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o ex-presidente da República, Jorge Champaio, faleceu. Inicialmente eu não era para fazer um vídeo sobre este tópico, até porque eu não gosto de politizar o tema da morte e também não é isso que vamos fazer aqui neste vídeo de hoje, mas, tendo em conta algumas reações por uma parte específica do espectro político, não pude deixar de evitar de fazer isto. Um pouco por toda a internet começaram a aparecer as habituais mensagens de condolência a Jorge Champaio e à sua família, e até aí tudo bem, excelente, uma coisa perfeitamente normal, O problema é que a determinada altura começaram a aparecer comentários e mensagens e tweets de pessoas a desejarem a morte a Cavaco Silva, que é uma personalidade completamente alheia a isto. E as mensagens eram do género Eu pedi a Deus que o levasse Cavaco Silva primeiro, mas infelizmente levou Jorge Champaio. Isto é completamente doentio. E se as pessoas que fazem este tipo de comentários pertencem ou preferem tipos de ideologias relacionadas com partidos animalistas, como o PAN ou o Bloco de Esquerda, parabéns, meus amigos. Fizeram uma bela figura de urso. E eu nem sou particularmente um apoiante ou um acérrimo defensor político de Cavaco Silva. Muito pelo contrário. Agora, nós desejarmos a morte a alguém só porque discordamos dessa pessoa a nível político, social, cultural ou económico, é completamente doentio. E temos que perceber uma coisa. Se discordamos de alguém politicamente, há muitas formas de mostrarmos o nosso desagrado. Escrevam uma crónica. Façam um vídeo. Porque, meus caros, isto é Portugal, isto é Lisboa, isto é o Porto, isto é o nosso país. Não é Auschwitz na década de 40. Quanto a Jorge Champaio em si, foi Presidente da República entre 96 e 2006, teve um primeiro mandato relativamente tranquilo, com crescimento económico e estabilidade política, mas as coisas complicaram-se para o seu lado no final do seu segundo mandato, nomeadamente em 2004, quando decide dissolver a Assembleia da República, fazendo o governo de Santana Lopes cair. E, a meu ver, isso foi um dos momentos mais baixos da vida política de Jorge Champaio, porque, a partir de 2004, ou mais concretamente de 2005, nós sabemos o que aconteceu. Uma maioria absoluta do PS, liderada por José Sócrates, um aumento exponencial da dívida pública, um aumento exponencial da deterioração da qualidade económica de Portugal, e, mais recentemente, uma quantidade também ala-substancial de abracinhos a Ivo Rosa. E, por isso, é que digo que este foi um dos momentos mais baixos em termos da sua carreira política, porque poderia ter calculado muito melhor as consequências nefastas que estavam dentro do seu próprio partido. Além disso, eu também simpatizo particularmente com Pedro Santana Lopes, não só politicamente, mas também porque alguém com 22 anos gosta sempre de umas boas festas. Meus caros, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Muitam um like, subscrevam e partilhem. As condolências, obviamente, à família de Jorge Champaio. E, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.